E aí galera do canal Portanto de Sampaio Vamos estar vendo aqui a nossa plantação de rabanetes que a gente fez aqui nesse vaso E hoje, 25 dias, chegou o dia da colheta É uma plantação pequena, tem apenas 5 ou 6 rabanetes Uns ficaram maiores do que outros, mas estão todos dentro do padrão Do tamanho deles O rabanete é pequeno mesmo, ele mede de 4 a 6 centímetros Então vamos aqui já começar a tirar os rabanetes Aqui o primeiro rabanete Segunda menorzinha Tem outro Esse é maior Outro aqui atrás Esse foi o menorzinho Acho que está valendo Vamos lavar ele daqui para ele ficar bonitinho Olha como ele fica bem rosinha Aí galera, a nossa colheta de rabanete aqui feita num vaso E a experiência é boa Apenas 25 dias E já é um resultado Esse aqui se abriu um pouco Mas ele não passou do dia não O pessoal disse que quando passa do dia Ele se abre Mas não foi o caso desse aqui não Ele está no prazo certo de colheta Estou vendo aqui que a raiz Ela parece que se dividiu Mas está bom Foi uma experiência boa Está aqui O resultado Aí galera Valeu, até o próximo vídeo Obrigado